...felejar tudo por conta própria ou contratar uma agente de viagem. Veja na reportagem de Flávia Scalzi. Olha, André, nessa época do ano que não faltam com histórias de pessoas que fizeram feio nas festas de fim de ano, não é? É muito comum, né, Natália? A pessoa tá ali, vai pra uma festa de Natal, por exemplo, aí acaba comendo demais, acaba bebendo demais, acaba queimando o filme literalmente. Que é, muitas vezes acontece, né, Natália? Às vezes a pessoa tá até desacostumada de beber alguma coisa, de comer a mais do que ela come normalmente, aí acaba passando mal. E isso é apenas um detalhe, esses são apenas detalhes. E pra evitar essas saias justas, nós vamos conversar com o consultor Ricardo Melo. Ricardo, bom dia, Jaló. Bom dia. Obrigado pelo seu presença aqui. Prazer também, obrigado. Ricardo, existe alguma regrinha pra, assim, pra, assim, no mínimo, se sair bem na fita na festa de fim de ano? Ou seja, ou qualquer festa? Olha, rapaz, tem sim. É uma regrinha chamada bom senso. A gente costuma brincar que sonho vende na padaria, o problema é que bom senso não, né? É. É, e aí cada um vai ter o seu, vai desenvolver o seu. A ideia é que as pessoas comecem a identificar que a festa de fim de ano, ela tem repercussões, aí, no decorrer do ano todo. Porque na hora que a festa acaba, tudo aquilo que a gente fizer vai ficar repercutindo, aí, nas falas dos corredores, nas trocas de e-mails, e as pessoas vão ficar falando. Então é importante um pouco de bom senso, da maneira como a gente se veste, da maneira como se comporta, e principalmente na quantidade de bebida que as pessoas vão se permitir. Caso contrário, coisas acontecerão após a festa acabar. Ricardo, nessas festas de fim de ano, normalmente, o Natal se comemora à meia-noite, o Ano Novo também à meia-noite. Tem hora pra ir embora? Ah, eu te digo, de novo, esse negócio de bom senso, Natália, é sério, porque é muito relativo. Eu diria assim, que a hora pra ir embora é o momento em que você sente que a energia da festa deixou de fluir. É uma tempão de percepção, né? Porque, imagina só, você vai pra uma festa e, de repente, fala, eu vou ficar até as três horas da manhã. Às vezes chega às três horas da manhã, as pessoas estão conversando, estão interagindo com aquele clima gostoso, saudável, você estica três e meia, quatro, quatro e meia, as pessoas não percebem a hora passar. Mas não, de repente dá uma e meia e o tempo não passa. Uma e quarenta e cinco e o tempo não passa. É a história do bom senso. Você fala, olha, eu acho que é bom dar um antecipado aqui na hora de sair, do que ficar empurrando com a barriga e aquele clima fica meio estranho, né? É, e ser o último a sair da festa também é um mangato danado, né? Ser o último, a pessoa chega e continua, enquanto estiver servindo alguma coisa, ele está lá, às vezes já parou de servir, mas a pessoa queimou de uma outra. É verdade. Ser o último importa de alguma coisa, né? Não, não faz sentido. A não ser que, como toda regra tem exceção, vamos passar uma exceção interessante, só se o anfitrião te convidar muito. Às vezes o anfitrião é um amigo, uma pessoa muito próxima, muito querida, então quando você chega, o anfitrião está dando atenção pra todo mundo. Então, é claro, vocês não vão ter intimidade, tempo pra poder conversar. Sabe, tranquilidade. Quando, de repente, ele chega pra você e dá um tapinho e fala, espera um pouquinho, todo mundo ir embora pra gente conversar com mais calma. Olha, é a única exceção, porque tirando isso, aí vai ficar realmente complicado. Porque é aquele há de oferecido, né? A gente está se oferecendo pra ficar mais isso, não é legal? Olha, Ricardo, tem uma outra questão também, né, Natália? Que é em relação às festas de trabalho. Essa muita gente se preocupa. Aquelas pessoas que já trabalham há mais tempo numa empresa, já conhecem ali os colegas, já conhecem os chefes, já conhecem todo mundo, então elas já ficam mais numa boa. Não entanto, tem muita gente que não conhece, entrou há pouco tempo no emprego. Aí chega ali, tem a festa de final de ano, a pessoa já fica. Com que roupa que eu vou? Eu vou de bermuda, não vou de bermuda, eu vou beber, não vou beber, eu vou comer, não vou comer. Quer dizer, fica aquela preocupação muito grande. O bom senso também aí é uma boa, né? Mas um padrão, assim, de continuar com uma festa dessa. Olha, imagina o seguinte. Normalmente, sempre o simples é a melhor alternativa. Se você estiver em dúvida com alguma coisa, busca a simplicidade. É o caminho do meio. Quando você vai pra uma festa, isso fica um simples, né? Você coloca lão jeans, uma blusa legal, né? No caso das mulheres, naturalmente vão se vestir da maneira que eles deixam cada vez mais à vontade, mais tranquilo. Mas sempre aí com bom senso. Por quê? Porque você vai estar preparado até pra sair migrando de festa, né? Você sai de um lugar, vai pra outro e pra outro, e a sua roupa, ela tá universal. Não tem esse constrangimento. Ai, fui pra uma festa mais à vontade, fui de bermuda, porque lá vai ter piscina. Mas de repente você vai sair de lá, né, Natália? Você vai pra festa de outro amigo, outra amiga, pô, você precisa de uma calça. Então fica uma situação meio delicada. De novo a história do bom senso. Depende pra onde você vai, as pessoas com as quais você quer conviver, e principalmente o tipo de mensagem que você quer passar, né, pras pessoas ali no final de ano. Ricardo, e depois que o estrago foi feito, qual é a melhor saída? Sabe rezar? Tô brincando, tô brincando. Olha, depende do tamanho do estrago, né? Como em tudo na vida, a gente vai ter que... Depende do tamanho da papa lá no departamento pessoal, de uma vez, na segunda-feira. Olha, tudo bem, não tem problema. Foi um prazer trabalhar aqui. Olha, eu já vi cada história sobre isso, né? Tem desde o funcionário que dá em cima da esposa do chefe, sem saber que era a esposa do chefe. E são histórias e mais histórias. O estrago foi feito, a situação aconteceu. Né? Tente remediar da melhor maneira possível. Quer dizer, dependendo da situação, né, conflitante que foi gerada, vale a pena até procurar as pessoas no dia seguinte, ou no primeiro momento possível, pedir desculpas. Quem não erra, né? Aquele que não tiver errado, que atira a primeira pedra. São pedir desculpas, falar que você se excedeu um pouquinho, mas que você promete rever o seu comportamento aí, mas aí reveja, né? Porque a gente fala muito das festas de fim de ano, mas tem muitas festas no decorrer do ano nas empresas. E normalmente as pessoas que adoram praticar as gafes, que ficam de plantão, sempre praticam a gafezinha em cada festa. É no churrasco, é nas festas de comemoração, são nos happy hours. Então, de novo, cuidado para que a exceção não se transforme na regra. E quando o problema é com o anfitrião? Quando ele não aguenta mais aquele povo na casa dele, já passou da hora, já está todo mundo querendo dormir, tem aquele parente que não vai embora, o que ele faz? Além de colocar a vassoura de trás da porta, a regula, olha as coisas. Eu acho assim que você tem que ter charme para tudo na vida, inclusive para fazer as coisas difíceis. Esse anfitrião, com muita tranquilidade e charme, pode chegar, né? Quando a gente fala charme é jeitinho, né, gente? Aquilo que brasileiro é mestre em fazer. Um jeitinho começa a bocejar, começa a falar que está muito cansado por tudo que viveu durante o dia, mas que foi muito gostoso os momentos vivenciados, para ver se a pessoa se manca um pouco. Agora, se o sujeito não tiver se mancou, aí vale a pena mencionar que você precisa realmente descansar, porque amanhã tem mais coisas, né? Agora, vamos supor, você faz uma festinha lá na sua casa, faz uma reunião, aquela coisa mais tranquila, e você me convida ali uns dois ou três casais, vai lá na sua casa, tomar um vizinho, comer alguma coisa e tal. Só que, de repente, esse casal leva, por exemplo, um outro casal que não estava nos planos. Você não pediu para ninguém levar nada, então você já bancou ali, já sabe o tanto de alimento, o tanto de bebida que você vai servir. De repente, eles levam. O que dá para fazer nessa hora, hein? É para seu amigo, desculpa, mas a assinatura aqui... Não dá para mandar embora. Não dá para mandar embora. Funcionar. De novo, nós não podemos mandar embora, nem com charme nesse caso, nem com jeitinho funciona. Qual que é a ideia? Se adaptar. A vantagem é que na hora dos imprevistos, as pessoas ficam, digamos assim, um pouco mais flexíveis, né? Então, você, de repente, não está preparado para receber todo mundo. Você fala, nossa, gente, eu estou tão feliz, né? De estar todo mundo aqui reunido. O problema é que, às vezes, isso não é verdade. Mas a gente tem que se adaptar, porque eu não me preparei, né? Não comprei tantas coisas quanto precisava. Então, você tenta dar um jeitinho, liga para algum serviço rápido de pronta entrega. Ou então, faz um programa mais informal. Às vezes, sai todo mundo para poder comprar. Depende muito do nível de intimidade das pessoas, né? Porque se você tem proximidade, é tudo muito mais fácil. Agora, se você tem um nível de formalidade, bem, ele já foi quebrado no momento que as pessoas que não foram convidadas chegaram. Então, elas perderam o direito de reclamar. Então, o pessoal está ali tomando alguma coisa, tomando refrigerante, tomando um suco, vamos supor, acabou a bebida. Vamos fazer vaquinha? Vamos pedir um pouquinho de cada onze? Olha, eu, pelo menos, imagino o seguinte. Tudo depende da energia do encontro. Se você quer uma energia gostosa, em que as pessoas estão conectadas, aquela coisa saudável, tudo aquilo que poderia suar como um hangar, se começa a se transformar em algo engraçado, que une as pessoas. A história da vaquinha é uma delas, acabou a bebida. Gente, vamos fazer uma vaquinha para a gente poder comprar mais bebida? Olha, o vinho que estava aqui não estava tão bom, não. Acho que a gente pode comprar um vinhozinho melhor. Na brincadeira, as pessoas começam a interagir e se integrar. Isso é muito legal. Porque a gente não pode esquecer, né, gente? Qual que é a proposta de uma festa? É a interatividade, as pessoas se conectarem. Porque no dia a dia, a correria, às vezes, é tão grande que não dá tempo de fazer isso, né? O piloto automático impera. Então, nesses instantes de imprevisto, é uma ótima forma de a gente tentar criar uma conexão de uma maneira bem gostosa. Às vezes, você expor o problema, né? E todo mundo poder fazer um pouquinho para se ajudar. E com humor ainda, é melhor do que você ficar guardando aqui, né? Acho assim, gente, tudo na vida que você puder colocar humor faz toda uma diferença. Não importa o que seja. Nos momentos mais difíceis, bem, naqueles que realmente você tem que colocar humor, porque são situações engraçadas e mesmo nas constrangedoras. As pessoas que levam muita vida a ferro e fogo sofrem demais, né? É feio pedir aos parentes, por exemplo, vamos fazer uma festa em casa, um vai levar o arroz, outro vai levar isso, outro vai levar aquilo. Isso já está tranquilo, né? Ainda mais no Brasil. Só uma prática comum da nossa cultura, as pessoas se adaptam a isso muito bem. E te diria mais, é até interessante e inteligente fazer isso. Por quê? Você pode fazer uma festa de rodízio. É, cada dia na casa de um, levando uma coisa diferente. Mais agradável, você vai gastar menos do que, de repente, ficar saindo, né, por aí. E, consequentemente, vai ter outras possibilidades, bem mais interessantes, do que ficar naquela superficialidade que algumas festas ficam. Acho que, assim, que o resumo de tudo, de novo, nós vamos voltar lá naquela história do bom senso, que não vende na padaria como sonho, mas que a gente pode, com um pouquinho de percepção, ir desenvolvendo aí à medida que o tempo passa. Tá certo, cara? Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui. Boas dicas para todo mundo aí que vai participar de festa nesse cindiano, né? Esse cindiano que é uma época tão bacana, né? Uma época sempre tão alegre, cidade de fotografia. E no aniversário também. O Natal está chegando aqui no Belo Horizonte e em contagem famílias inteiras se reúnem para admirar a decoração tradicional dessa época do ano. E diante de tanta beleza, as crianças embarcam na fantasia do Papai Noel e até nós, adultos, nos deixamos levar pelo encanto do Natal. Obrigado.